Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe rei cungo no cunga. Canta, canta um samba verdadeiro, faz o que manda o mineiro, oh mineira. Samba que samba no pole, que pole, more na do bala, e o mole se bala no som dos cantães. Oi, quebra no bala, coche do cavaco, oi, rebola no bala, o vaco se embola nos balangandões. Oi, mexe no meio, que é o samba do lado, vem daquele bamboleado, de quem também sou, bam, bam, bam. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de amanhã. Vai, cai no samba, cai, que o samba vai até de amanhã. Oi, sarava, mineira, guerreira, que a filha de Oculto e a samba. La, 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 la Obrigado.